Olha, na última semana, a primeira vara criminal de Paranaguá condenou 14 pessoas denunciadas pelo Ministério Público e que são ligadas ao desvio da indenização, ou melhor dizendo, de indenizações, porque são milhares de pescadores provenientes de acidentes ambientais em 2001. É mais um desdobramento da Operação Tarrafa, que foi instaurada em 2014. Desde o começo, que nós mexemos com esses processos aí, com os pescadores, a gente tem visto tanta coisa a saber. Eu cobrir uma empresa e vou te dar a nota fiscal do que você me paga, porque daí você me dá, eu te dou a nota fiscal, você me paga e eu recebo normalmente, posso viver, ter um privilégio, daí eu recebo. 14 pessoas foram condenadas pela primeira vara criminal de Paranaguá, após serem denunciadas pelo Ministério Público. Os envolvidos estão associados ao desvio de indenizações pagas a pescadores por dois acidentes ambientais que ocorreram em 2001 no município, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso veio à tona em 2014, após uma série de reportagens produzidas pela TVCI. Em 2014, um caso envolvendo pescadores veio à tona e marcou a história do litoral. Isso porque oito pessoas foram presas envolvendo um juiz, um escrivão e dois advogados. Esses quatro indivíduos seriam as cabeças do esquema. Eles estavam envolvidos em uma fraude que arrecadou dinheiro, com as custas processuais das ações de indenizações movidas pelos pescadores contra a Petrobras em decorrência de dois desastres ambientais. Esses desastres aconteceram em 2001 e agora, em 2016, um novo escândalo surgiu, envolvendo um nome antigo e conhecido dos pescadores. A sentença é uma resposta a uma denúncia da Promotoria de Justiça do município, a partir de uma operação que ficou conhecida como Tarrafa. A investigação realizou mandados de prisão e busca e apreensão. Na época, e por conta do acidente ambiental, pescadores ficaram um período sem trabalhar, o que resultou no pagamento das indenizações. O ato criminoso está ligado diretamente a estas indenizações, uma vez que o grupo arrecadava recursos a partir do desvio deste pagamento. A operação antiga identificou quatro cabeças do esquema, um juiz aposentado, um escrivão e dois advogados. Segundo o novo relatório do Judiciário, ao ver a possibilidade de lucro, o idealizador do crime montou uma quadrilha e possibilitava estrutura em diversas regiões do litoral para acolher assinaturas em procurações e em contratos de honorários, a fim de viabilizar as ações de indenização. Neste processo, advogados também se envolveram. Era um segundo documento, responsáveis pela captação de procurações. O relatório conta com 31 fatos que baseiam a denúncia. Não era um simples esquema. Era uma organização com a estrutura de uma empresa. Havia contabilidade, auditoria e divisão de lucros pré-definida. Mas era inteiramente ilegal. A nova decisão trouxe novos nomes ligados à prática criminosa e à condenação. Foram condenados Ciro Antônio Taques, o escrivão, Cristiane Uliana, Arival Tramontim, Marcos Gustavo Anderson, Arilane de Fátima, Alan Felipe Taques, Carlos Luiz, José César, Teófilo Cunha Souza Júnior, Rogério Costa, Graciele Martins, Diego Justichem, João Hernani e Cláudio Daledoni Júnior. Um foi absolvido e outros dois entraram na extinção de punibilidade, quando existe uma prescrição. Em primeiro lugar, esse fato é um fato de 2004. Fato esse envolvendo pescadores, uma vara cível, um juiz de direito e escritório de advocacia cível. Eu nunca tive contato com pescadores e muito menos peguei dinheiro de quem quer que seja. O dinheiro que eu angariiei foi, em 2012, percebam, quase 10 anos depois do fato gerador de tudo isso, de clientes que advoguei, porque estavam se desentendendo entre eles. Se desentendendo em um negócio que foi objeto e alvo dessa condenação e que eu não tenho nada a ver com isso. Nós entramos em contato com todos os envolvidos nessas condenações da semana passada e o único entre esse grupo que nos retornou, nos dando a sua posição com relação a isso, foi o doutor Cláudio Daledoni, que você acabou de ver aí na nota. Agora, com relação, gente, a todo esse esquema que foi instaurado, que desde lá, 2001, quando houve os primeiros acidentes, em 2014, quando aconteceu essa operação do Ministério Público, cinco nomes na organização dessa quadrilha se destacam. Os nomes são os seguintes. Ciro Antônio Tax, que era um dono de cartório, escrivão, inclusive, do Fórum de Paranaguá e mentor do esquema. Foi ele o responsável pela abertura de ações contra a Petrobras e a Catalini, entidades aí, instituições responsáveis pelos dois acidentes em 2001. Ele sozinho angariou ao menos de 8 a 9 milhões de reais. Mas, segundo a investigação, o que ele roubou dos pescadores pode ser muito mais do que isso. Arival Tramontim Ferreira Júnior, serventuário da Justiça, planejou o esquema junto com Ciro Tax, que eu acabei de citar. Hélio Arabori, juiz de direito, à época hoje aposentado, ele facilitava o trâmite dos processos indenizatórios no Fórum de Paranaguá e exigia, como retorno para ele, parte dos honorários pagos pelas entidades responsáveis pelos acidentes, ou seja, a Petrobras e a Catalini, e também parte dos valores das custas processuais dos pescadores. Cristiane Uliana, advogada de Ponta Grossa, mas que tinha envolvimento de parentesco com o táxi, veio de Ponta Grossa para cá, abriu um escritório de advocacia em Paranaguá para concentrar grande parte das procurações dos pescadores, milhares delas, em processos contra, então, as entidades responsáveis pelos acidentes. Marcos Gustavo Anderson, também é outro nome desses principais envolvidos, fundador da empresa MGA. Ela era uma espécie, ele era, na verdade, dentro do esquema, uma espécie de contador do grupo criminoso e montou, portanto, essa empresa, a MGA, para lavar o dinheiro da fraude e depois repassar os valores aos mentores, aos responsáveis, o pessoal todo que estava aí nesse grupo, as cinco pessoas. As condenações da semana passada, que incluem essas pessoas, vão de 4 a 22 anos de prisão e, em alguns casos, em regime fechado. Aí a TVCI, gente, é importante lembrar a todos vocês, participa disso desde quando o Ministério Público instaurou, então, essa operação, a Operação Tarrafala, em 2014. Eu fui um dos repórteres, um dos primeiros aqui da emissora a acompanhar esse caso. E a gente preparou uma linha cronológica, desde então, para mostrar para vocês como tudo começou, como tudo funcionava. Em 2001, portanto, houveram os desastres ambientais. O primeiro deles, que aconteceu em fevereiro deste ano, 2001, foi o vazamento de óleo do poliduto Olapa. Na sequência, em outubro, houve ainda um derramamento de nafta, que ocorreu pelo navio Norma, também nesse ano. Esses foram os acidentes ambientais que impossibilitaram os pescadores de trabalhar. E foi aí, então, que o táxi e todo aquele grupo ali tiveram a ideia. Opa, os pescadores têm direito a indenizações. Vamos promover um esquema aí, como se eles fossem ganhar, então, indenizações, e a gente tira parte desse dinheiro para nós. Grande parte do dinheiro, na verdade, era angariado para a quadrilha. Vou dar um exemplo, como já dei no Voz do Litoral hoje. Vamos supor que um pescador tinha direito a 20 mil reais de indenização. O grupo dava para ele algo em torno de 1.200 reais. O restante ficava para o grupo, a maior parte do dinheiro. Isso tudo em 2001, tá, gente? Aconteceu aqui, os acidentes aconteceram. Em 2004, começaram, então, a ser ajuizadas as ações. Ou seja, foi aqui que esse grupo criminoso se formou, pensando já em como é que poderia angariar, roubar esse dinheiro aí dos pescadores aqui de Paranaguá e Antonina também. Em 2005, a quadrilha acorda a distribuição dos valores das indenizações entre eles aqui, tá, entre a quadrilha. Isso aqui é um esquema totalmente bem organizado. Inclusive, foi lavrado em cartório, esse esquema de como é que ficaria a divisão dos valores. De 2008, melhor dizendo, a 2012, aconteceram, então, as apropriações indébitas dos valores das indenizações. Ou seja, aqui, nesse período, o grupo criminoso pegou esse dinheiro que vinha para os pescadores, mas daí, como eles tinham pouca informação, acabavam acreditando na palavra do advogado que dizia que ele tinha direito a 1.200, quando ele tinha direito a 20, e aí o advogado pegava a maior parte e dava só os 1.200. Isso quando dava, tá, pessoal? Porque, em muitos casos, o pescador nem via o dinheiro, chegou a passar fome. Muitos pescadores, inclusive, morreram sem ver a cor desse dinheiro. Teve pescador já morto, morto, que antes de 2001, quando os acidentes aconteceram, e que tiveram seus nomes envolvidos nesse esquema fraudulento. Ou seja, esse grupo pegou o nome de pessoas que já haviam morrido para mover ações também no nome deles, que eram pescadores. Muito bem, depois de 2012, aqui em 2014, o Ministério Público do Paraná deflagrou, então, a Operação Tarrafa. Aqui, a TVCI tomou conhecimento do caso e aqui a TVCI fez um grande trabalho de investigação que culminou, então, em todo esse processo, em toda essa ação do Ministério Público do Paraná e que essas pessoas que eu citei o nome há pouco, esses cinco principais nomes, aí ficaram conhecidos ainda mais aqui na cidade pelo esquema fraudulento que montaram. Bom, depois disso, a Operação Tarrafa houve aqui a primeira promotoria de Paranaguá, que ofereceu denúncia à justiça contra, a princípio, 19 pessoas. Lembrando que 14, então, foram julgadas, então, e sentenciadas. As 14 pessoas foram condenadas, e isso agora, na semana passada. Mas e os demais, Rafael, o que que aconteceram? Neste caso, entre as 19 ali que receberam a denúncia e as 14 que foram, de fato, sentenciadas, tem pessoas aqui que o caso aconteceu o seguinte, o crime prescreveu e outras ainda estão na justiça por algum motivo. Então, essa é a Operação Tarrafa, um grande trabalho da TVCI, que vem desde lá de 2014 e que agora tem desdobramentos, então, teve desdobramentos na semana passada, aí com a condenação de algumas pessoas.